A tempestade já passou e foi embora E diante dessa nuvem, vejo o sol que brilha agora Filho, por causa de ti acalmei o mar E a potestade eu defino os ares E para voltei abri a porta da vitória Chega de viver assim, encercado em cadeia Eu estou contigo vencendo barreira Não és derrotado, use sua fé Chega de dizer que não tem solução Se a tua vida feliz tá em minhas mãos E pra lutar contigo já estou de pé Esta luta foi embora Tome posse da vitória Canto o hino de louvor Já venceu desta disputa Saiba que em meio a luta Você é vencedor É só cantando, exaltando, adorando e orando E louvando que você vence a batalha Estou contigo, eu sou teu amigo Eu sou teu Deus que nunca falha Sou quem desfaça o arco Despedaça a lança Tempestade em bonância Faço por você Entro na fornalha Derrubo muralha Quebro as cadeias Pra te defender É só louvar Só exaltar Que a vitória já chegou Você é escolhido Entre muito é ungido Você é vencedor Chega de viver assim Encercado em cadeia Eu estou contigo Vencendo barreira Não é derrotado Use sua fé Chega de pensar Que não tem solução Se a tua vida Filho está em minhas mãos E pra lutar contigo Já estou de pé Esta luta foi embora Tome posse da vitória Canta o hino de louvor Já venceste esta disputa Saiba que em meio à luta Você é vencedor É só cantando Exaltando Adorando E orando E louvando Que você vence a batalha Estou contigo Eu sou teu amigo Eu sou teu Deus Que nunca faz Sou quem desfaça o arco Despedaça a lança Tempestade em donância Faço por você Entro na fornalha Derrubo Com muralha Quebro as cadeia Pra te defender É só louvar Só exaltar Que a vitória já chegou Você é escolhido Entre muito é ungido Você é vencido É só cantando É só cantando Exaltando Adorando E orando E louvando Que você vence a batalha Estou contigo Eu sou teu amigo Eu sou teu Deus Que nunca falha Sou quem desfaça o arco Despedaça a lança Tempestade em bonância Faço por você Entro na fornalha Derrubo Muralha Quebro as cadeia Pra te defender Pra te defender Pra te defender Muralha Quebro as cadeia Quebro as cadeia Obrigado.